Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês esse bolo de 15cm por 10cm de altura, recheio de ninho com abacaxi com massa branca, tá? É a primeira vez que eu faço ninho com abacaxi, é sempre doce de leite com abacaxi. O cliente falou que ficou maravilhoso, tá? Já tive o feedback da cliente. Então, pessoal, esse bolo eu peguei como inspiração lá no canal Duas Vezes Doce, tá? São duas amigas que ela tem um canal e ela mostra decorações. E eu me inspirei com ele, mas acrescentei uma coisa que a cliente queria, tá? Então, bora lá! Eu bati o meu chantilly, tá? Eu já tinha chantilly amarelo, então, eu queria fazer um degradê de amarelo. Como eu já tinha o chantilly amarelo, eu simplesmente fiz pegar o chantilly, tá? Bater o chantilly branco e depois adicionar o chantilly amarelo. Aí, eu tô encaixando a latinha, gente, você coloca o palito e passa cola quente até vedar toda aquela boquinha ali da latinha, tá bom? Eu sempre coloco três palitos aí. Então, a primeira parte que eu fiz, eu passei aí em todo o meu bolo, né? Fiz uma pré-camada, até porque eu ia fazer um degradê. Então, é necessário sim. Na verdade, é necessário você fazer essa pré-camada em todos os bolos, tá? Eu tenho confiança que a minha massa não esfarela, então, quase que eu praticamente nunca faço pré-camada, tá? Mas nessa aí, eu resolvi fazer, porque como é degradê, é importante. Agora, eu peguei a minha régua e medi direitinho, né? Ele tinha dez de altura, ele tinha dez ponto dois de altura, na verdade. Mas dez de altura e eu dividi em três e fiz uma marcação. Bom, o primeiro eu peguei um chantilly amarelo bem clarinho, que foi o mesmo que eu passei em todo o meu bolo pra fazer a pré-camada. Adicionei um pouco mais de chantilly amarelo mais forte, né? Que eu já tinha pronto. E passei no meu bolo e peguei o chantilly amarelo bem mais forte e passei no meu topo do bolo, tá? Dividido em três camadas, ok? Deu basicamente três passadas de chantilly no saco de confeitar no bolo, tá? Deu basicamente três. Outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, esse chantilly amarelo, eu usei amarelo damasco e meia gota de amarelo gema, tá? Mas foi bem pouquinho de amarelo gema mesmo, tá, gente? Acho que foi duas gotinhas, se eu não tô muito enganada, duas gotinhas pra fazer o amarelo gema. Olha que degradê maravilhoso que ficou, tá? Nesse caso aí, gente, eu deixei essa nuance assim e alisei muito bem. Lembrando que eu aliso, gente, com a água morna, água quente e vou passando na lateral do meu bolo. Lorena, você limpa a régua depois que você molha ela? Não, eu só tiro o excesso da ponta, o excesso de água que fica na ponta, tá? Eu limpo a espátula depois que eu passo no bolo. Observa, ó, limpei a espátula, coloquei na água. Passei no bolo, tirei o excesso, limpei a espátula, voltei ela pra água. E eu só encosto a pontinha no pano, tá? Eu espero que esteja ficado bem claro, porque às vezes as pessoas ficam com dúvida, tá? Então, eu tirei aí o excesso, acertei a minha parte de cima aí. Você não precisa colocar amarelo em cima aí, tá, gente? Deixa bem fininho mesmo, pra não ficar tão embatumado, porque a gente vai colocar bastante chantilly aí, tá? Agora eu adicionei um pouquinho de água, peguei o ácido cítrico e misturei na água. Depois eu acrescentei o leite condensado e fica uma caldinha bem grossinha. Vocês estão vendo como que fica? Lorena, mas dá certo pra fazer com suco de pozinho, suco tangue, suco fresh, flash? Dá, gente, dá certo. É porque teve gente aqui que falou, ai, que absurdo usar suco de pozinho, não sei o que. Gente, a gente usa só por causa do ácido cítrico e eu quis mostrar pra vocês que é só por causa do ácido cítrico que vem no suco, tá? Por isso que eu prefiro o suco, tá? Fiz aqui com ácido cítrico, mas eu prefiro o suco, ok? E aí você vai colocando as suas gotinhas. Eu escolhi a frente do meu bolo e deixei uma parte sem colocar caldinha escorrendo, por quê? E a gente vai colocar a nossa alça, a alça da nossa caneca de chope, nossa caneca de cerveja. Chope não, cerveja. E eu fiz aí de pasta americana, tá? Um dia antes eu fiz a alcinha da nossa garrafa, tá? Do nosso copo. Agora eu peguei o bico perlê 1A, tá? Bico perlê 1A e fui fazendo as nossas gotinhas, tá? Primeiro eu tô dando ponto ele aí, tá? Porque ele ficou parado no bol da minha batedeira. É normal ele dar a porosidade de ficar parado. Vocês viram quanto tempo eu fiquei sem mexer nele. Não coloquei ele na geladeira porque no dia não estava quente, estava mais pra friozinho. Então ele não ia desandar. Eu sempre faço teste na beirada da batedeira, né? Do bol da batedeira. Eu faço trabalho, principalmente se é um trabalho que eu ainda não fiz, Eu sempre faço ele no bol da batedeira, tá? Pra ver se tá do jeito que eu gosto. Eu vi que o ponto do chantilly ainda não tava no meu agrado. Você pode adicionar leite normal, leite gelado. O próprio chantilly, pra você voltar o ponto do chantilly. Leite gelado, leite condensado, creme de leite, o próprio chantilly. Tudo isso você pode adicionar pra voltar o ponto do seu chantilly. Ah, ele tá muito poroso. Você pode adicionar qualquer uma dessas coisas pra fazer ele voltar o ponto, tá? Essas gotinhas eu fui fazendo elas bem, nada muito certinho, tá? Inicialmente eu comecei fazendo o mesmo tamanzinho, do mesmo largura, do mesmo tudo. Depois eu vi que ficava muito mais bacana de você fazer elas bem diferentes. Uma maior zona, a outra menor zona. Maior zona, a outra menorzinha. Menor zona. Ai, gente. Pois é. E depois que eu coloquei tudo, eu coloquei a minha garrafa. Eu olhei a altura que eu queria que ela ficasse, voltei ela pra trás, tá? Voltei, subi ela mais um pouquinho. E coloquei aí a nossa cerveja, a nossa espuma de cerveja escorrendo, tá? Da nossa garrafa. Você tem que tampar todo... Tá vendo? Eu voltei ela um pouquinho. A gente tem que tampar todo esse palito. Só que se ela tiver abaixada, você não consegue fazer isso. Então, você faz e depois você empurra ela pra dentro do seu bolo. Mas primeiro você tem que colocar ela na posição que você quer. Aí eu... Tá a minha alcinha que eu fiz de pasta americana, tá? Na pontinha eu coloquei uns palitos de pirulito, tá? Aqueles palitos que a gente usa pra fazer pirulito de chocolate. Eu coloquei na pontinha. Assim que você faz, você enfia esses palitos, tá? Porque se você for enfiar depois, você não consegue. Olha como ficou maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!